Os passos que tem na vida A Deus posso agradecer Os passos que tem na vida A Deus posso agradecer E esta vida vivida Eu jamais posso esquecer E esta vida vivida Eu jamais posso esquecer Eu já fui um caminhante Já pisei duras estradas Eu já fui um caminhante Já pisei duras estradas Longe dos meus tão distantes Tantas agruras passadas Longe dos meus tão distantes Tantas agruras passadas Longe da terra distante Bate no peito a saudade É triste ser imigrante Quando nos falta amizade Foi essa estrela da vida Que guiou os passos meus Foi essa estrela da vida Que guiou os passos meus E os passos que dei na vida Foram guiados por Deus E os passos que dei na vida Foram guiados por Deus Que guiou os passos meus